Salve galera, fazer o primeiro teste aqui do quadre na praia Vamos embora Uma aventura galera, um strike aí hein Aí, pra quem falou que não andava, que ia andar pra trás, tá aí molecada Acredite no seu sonho, você pode, entendeu, tá aí ó, só alegria Uuuu Vamos lá, vamos lá.